Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Agatha, a Ilana e a Emily aproveitam todo o tempo que tem para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o Enem nesta escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora, que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões, como os professores sugerem, para a gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer a prova do Enem em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou posteriormente para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do Enem.